Música Confesso que não sei Será que eu me apaixonei Quando te vejo, meu bem, o meu coração vai e vem Balança pra lá, pra cá, balança, ai, ai Não sei se é amor, se é paixão, também não sei Quando te vejo, meu bem, o meu coração vai e vem Balança pra lá, pra cá, balança, ai, ai Não sei se é amor, se é paixão, também não sei Quando te vejo, meu bem, o meu coração vai e vem Balança pra lá, pra cá, balança, ai, ai Sem querer, nos damos um olhar E uma estranha sensação me fez vibrar Sem querer, sorrimos sem pensar E qualquer coisa entre nós, se é se nos despertar Foi amor, confesso que não sei Será que eu me apaixonei Quando te vejo, meu bem, o meu coração vai e vem Balança pra lá, pra cá, balança, ai, ai, balança, ai, amor